Vambora rapaziada, aqui é o líder da partida tá, pegou a visão, a gente vai entrar, vai amassar e vai ganhar, comigo é poucas, entendeu? Com você é poucas ideias né, é, comigo é poucas, tá, valeu, tá, agora eu vou repetir de novo muita coisa, vamos amassar, vamos amassar, arregaçar rapaz, é, até o talo Ai meu Deus, que isso, nós é muito bom irmão, nós é muito bom, é, eu que sou o líder desse time aqui, não falo nada Começando a comprar as coisas hein, vocês querem comer o macê agora? Ixi, ixi, ué, o que aconteceu? Eu tinha um inimigo, eu tinha um inimigo, o que que eles fizeram? Desistiram, ah, putz cara, não tem de foi a nada, tem que puxar outro, puxando de novo Vamos lá rapaziada, esse E do homem aqui é o que, é, é smoke não né, é o, é smoke, é smoke, é smoke, tá É, o é smoke, o seu tp e a, o, o que é paranóia, é banho É pra você cegar o cara, pode crer Aí o, a última eu vou pra qualquer lugar Eu sou meio ouro aqui, eu sou meio ouro, beleza? Ninguém B É então gente, eu acho que eu ia falar, vai alguém B aí Dá, vai ser A, vai ser A Ó o cara, tá confiante É, ó, pode ir Caraca irmão, fala pra vocês que eu fiquei perdidinho Ah, ah, velho, vocês, vocês estão olhando bem Olha só, eu coloquei o trem, nada a ver cara Aqui meio, plantando, ah Último jogador vivo Não é de um ouro muito louco, tá? Confia, você mata os dois Spike plantada Tem, tem, tem um que tá base, é, a Sky matou base Boa Boa Putz, jogou pra caramba, hein Que droga, eu não sabia que quando eu usava a smoke do homem eu andava pra frente Então eu só veio, atravessando Eu andei pra frente sozinho enquanto eu tava botando a bang da smoke Não, mas você não anda não Anda assim, anda assim, quando eu tô smokando É que ele tá segurando o W, ele tá mesmo, tá segurando o W Ah, tá Você tem que controlar pelo mouse, pô Botão direito e esquerdo pra fazer a bang voltar Não, mas como que vai pra frente? Clica aí Aí segura o botão esquerdo e segura o botão direito, entendeu? Tá Aí segura o botão esquerdo ele vai longe, botão direito ele vai pra trás É B, é B Mais ou menos Entendi, mais ou menos É B? Nossa, que vagabundo, velho Mataram o B, hein Nossa, os cara Ah, é que eles perderam o round, né? Por isso que eles foram o B Inimigo no B, recarregando Sombras fecham Inimigo no B Recarregando Para Eu tô entendendo a nada No começo eu não tava entendendo, no final eu não tô entendendo igual o começo Ah, só joga aí, né? Pô, atira aí Não desmocar Fechou Beleza e tal Ô, ô, faz assim ó Tem que ir 2B Vai 2A e B, mano Vocês estão o tempo todo lá Ô, homem, quando começar o round Você já smoca aqui, ó Tá que smoca aqui onde eu marquei Já tá que smoca aí Onde tá marcado Aí, boa Vou passar a meia Vou passar a meia Tá, tá base Ah Ah, veio Passou Aqui Atravessando Oxi Tá plantando Spike plantado Não derrei Tô entendendo é nada Boa Boa Aqui Cortando a visão Recarregando Ah, esse tio Ó, paciência desses caras pra atirar, mano Não tenho Calma, é que eu vou pegar a mãe ainda desse homem aqui Quando for pra bangar, vocês falam Pra smocar Tá, peraí, não smoca ainda não Tá, eles estão tudo bem Ô, homem, smoca aqui, ó Taque smoca aqui, ó Taque smoca onde eu marquei Muito inimigo no peito Cobertura, cara Já foi Foi dada, largada Nossa, que susto, time Último jogador vivo Rouba a luz Não sei jogar com esse homem Eu quero se lascar esse tal de smoke O negócio é jogar, rapaz Matar O negócio é matar Quero saber não Só quero matar Eu quero a pain Ah, tu mandou pro Chubber Não quero mais também Quem vou encontrar Alguém tem dinheiro? Foi pra smocar aqui, né Pode Oh, homem, smoca, smoca, isso Spike plantada Recarregando Até mais Recação Ok, 130 Chapeuzinho Chapeuzinho Qual é o nome dele mesmo? É o Chubber? Não É o Cypher Cypher Se corda mesmo Chapeuzinho Chapeuzinho A reina deles é chata Pelo amor de Deus E aí? O que eles planejaram? O macho caia bem Compre pra mim Compre pra mim, ô Yoro Valeu Olha isso, cara Ah, eles vão pra B Temigo no meio Lá vai faltou Temigo no B Aqui Spike no chão B Rápido Onde Pronta Sombras viajando C Resta um inimigo Três Jogador Aí tá Dentro das bocas Fiquem vivos É muito diferente da minha realidade Mas tô me dando o meu máximo aqui, hein, rapaziada Tão B Tão B de novo? Spike no chão B Eles vão ser B Resta um inimigo Aqui Aqui Nice Rapaz Primeira vez jogando formio, tô me virando, hein Vou arrancar a lua Eles Tem, tem a, a reina tá Tem que banho, smoke aí? Não, peraí, não, não precisa smoke não Foi dada, largada Ah, já vazou, já Meio Atrás dele Sombras viajando Aqui Acho que eles vão virar, eles vão virar Não, está pronto Tá plantando aqui Spike plantada É, eu caguei, mas foda-se É, isso aí Como que é? E faço um smoke na A e outro no meio? Não, peraí, não, não É, antes Peraí, ô, reina Se você quiser pedir Vandal Eu tô com bastante aqui Vai sobar no próximo round Tá só com dois, quatro, cinco Enfim, ô, homem Não, 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 não Não smoke de início, não Primeiro você espera Para ver onde é que os caras tá Provavelmente eles vão tá aqui já Pode smocar já Tá que smoke aqui, ó Boa Ah, na verdade tá no meio, né? Hora, assada Cobertura, tá Batedor destruído Spike no chão, meio Aqui Resta um inimigo Nossa, o cara tava aqui, mano Como que eu tiro no varô? Cinco Tô gostando, tô gostando Isso aí, tô gostando de jogar com vocês, cara Vocês estão me orientando Isso é maravilhoso Lógico Estão muito mortos Na hora que foi pra desmocar Se fala Esse é o meu mundo Sabe se caixando Exterminei Spike plantada Faltou Peguei Aqui Aqui Opa Salto Vivo no meio Agarra demais Qua Esse muxo Ele é Watawawa Recarregando Rapaz Olha Olha a isca Cobertura Acabou Papai Falcão Cigão Spike no chão Papai Falcão Sombras e a chuva Recarregando Vivo no lar Vivo no mar Costa 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 Aqui Sei exatamente Onde você está Volto já Eu recebo Bike plantado Toda Gasta um inimigo é né rapazes vamo lá vamo lá antes da troca recarregando não sejam avariados cobertura tá 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 pode vir aqui resta um ínimo spike no chão troca de lado pegando a manhã pegando a manhã do homem na hora que a gente tá atacando é foda falar onde você tem que esmocar é que na B eu não sei mas ou quando a gente for a eu te falo o cara que é bonzinho hein que é massa o último jogador 2,5 ó eu me escrevo como que eu fechei a porta que vidas mais sensível melhor entregá-las bora lá esmocando aonde ó só é só fazer o seguinte você tem que esmocar esmoca aqui ó no meio esmoca onde eu marquei no meio ah tá no céu ali né é hora de saltar cuidado aí o inimigo no ar planta 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 vai faltando a 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